Vamos chamar os nossos devotos então, Caísa? Vamos, padre. Como eu já disse, antes de irmos para o intervalo, o seu Walter Bosch de Moura e a dona Raimunda Bosch de Moura, seu Walter de Fátima do Piauí e a dona Raimunda de Picos do Piauí. Pode vir para cá. Sejam bem-vindos. Que bênção, prazer. Pode ficar aqui do meu lado. Pode ficar aqui do lado do padre. Vem cá, Raimunda. Fique para cá. Isso. Vamos lá que vai caber todo mundo aqui. A senhora está boa? Estou bem. Que bom ter a senhora aqui. Ah, muito prazer que eu tenho de vir aqui. É a primeira vez? É. Tenho de conhecer o santuário, que eu acompanho muito a vida do Pai Eterno. Ô, padre, a dona Raimunda contou uma história muito importante pra gente. Contou, estava contando pra gente sobre a sua vocação. Ela disse que faz parte de uma ordem franciscana. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, dona Raimunda. Olha, eu sou... Eu pertenço a um instituto de vida consagrada, né? Fundada por o Frei José Boxe, que é capuchinho. Nós fazemos parte dessa família, né? E eu já há muitos anos que me identifiquei e vivo a consagração desse instituto. Consagrou sua vida. Qual que é o carisma do instituto? Nós somos das vocações. Trabalhamos propriamente pelas vocações gerais. Importante, hein, padre? Importante. Rezando, acompanhando. Rezando, acompanhando o jovem, orientando. Conta um pouquinho do trabalho pra gente. Eu já fui sempre de acompanhamento no seminário, ajudando os seminários onde a gente estava, né? E gosto muito desse trabalho. Que trabalho bonito. E trabalho muito também na linha dos pobres, visitando o bairro, né? Onde eu moro. Em todos os lugares que eu já passei, eu sempre me identifico muito com os jovens. E também com os pobres que a gente veja. Muito bom. E precisa de muito acompanhamento. Que beijo. Como nós sermos franciscanas, a gente tem que vestir a camisa de São Francisco. Com certeza. E trabalhar ao lado dos mais necessitados. Que bom. Claro que a gente é criticado, mas nunca desanimar, né? Mas a senhora é missionária do Pai Eterno, lá nessa congregação. Sou missionária do Pai Eterno. Acompanho todo dia. Muito bom. E a oração, né? Tá sempre rezando com a gente. Rezo a missa das nove horas, das dez horas a semana e a nove horas do domingo. Amém. A TV Pai Eterno sendo canal de lentes. E eu sempre tinha vontade de vir mesmo diretamente ao santuário, agradecer muitas graças que já recebi na vida. Muito bom. E a gente fica feliz com a visita da senhora. Ô, seu Walter, e aí quem que teve iniciativa? Foi o senhor que convidou a dona Raimunda ou a Raimunda falou, vamos lá, Walter? Ela me convidou, mas eu vim mais ela pra fazer uma visita aqui no Pai Eterno. O senhor é o quê, dona Raimunda? Eu sou irmão dela. Que legal! Aí, então, eu achei muito importante, eu disse a ela que vinha. Eu sou da comunidade lá de Fátima do Piauí. Lá nós temos os nossos festejos lá, é Nossa Senhora de Fátima. Lá a gente festeja Nossa Senhora de Fátima de 13, no dia 13 de outubro, do dia 4 até 13 de outubro. A nossa festa lá é dia 13 de outubro. Mas por que essa tradição? Pois é, mas lá é porque sempre a gente já celebra lá na última aparição de Nossa Senhora. Ah, que interessante. Porque já é no mês de outubro. Pois é, exatamente. Dia 13 de outubro. Aí, no mês de maio, como vocês estão vendo essa camiseta que eu estou com ela vestida aqui. Bonita, inclusive. Pois é, então a camiseta nós festeja o mês todinho, o mês de maio, o mês mariano. A gente festeja do dia 1º até o dia 31, o mês de maio lá. O mês todinho dedicado à Nossa Senhora. A Nossa Senhora de Fátima. Mas aí a gente também, a gente tinha essa vontade de conhecer. Eu falei sempre para a sala da comunidade que eu vim aqui para o Santuário do Pai Eterno, queria conhecer. E eu sempre vim com a camiseta da comunidade, porque em qualquer lugar que a gente está, sempre a gente representa essa comunidade. E aí o senhor está representando e rezando por essa comunidade aqui no Pai Eterno. Pois é, exatamente. Seu volta, aproveita e manda um abraço para o povo lá. Então, de Fátima do Piauí. Eu quero mandar o meu abraço aí para a comunidade de Fátima do Piauí, dizendo que a gente estamos aqui em Trindade, aqui no Goiás, e a gente está rezando por todos vocês que estão aí na comunidade de Fátima, em Picos do Piauí. Fazendo experiência boa, seu Walter? Pois é. A experiência que eu estou aqui, estou achando muito boa. E eu quero sempre que todos vocês venham também sentir esse gosto dessa experiência que eu estou sentindo hoje. Agora, uma curiosidade, né? O senhor tem uma irmã que é religiosa. Lá no caso da minha família, a minha irmã, que tem eu como irmão, religioso. É o contrário, né? Não sei se vocês são os únicos filhos ou se tem mais irmãos. Nós temos mais irmãos, mas tem um que não anda mais, né? E dois já faleceram. E eu queria perguntar para o senhor, qual é a sensação de ter uma religiosa na família? É muito importante para mim. Quer dizer, eu me sinto feliz e quero que Deus sempre continue, que ela seja sempre essa pessoa. E reza pela vocação dela? Reza sempre pela vocação dela. Acompanha o trabalho? O trabalho e tudo. Que bênção de Deus, que bênção. Ô, dona Raimunda, conta para a gente um pouquinho de como foi o despertar vocacional, o chamado do Pai Eterno para a senhora. Foi a segunda, dona Raimunda. Foi assim, eu sempre, desde que eu conheci, através das comunicações, a gente foi descobrindo essa espiritualidade do Pai Eterno. E eu comecei a me identificar. E todos os dias rezo, né? Eu tenho sempre a devoção de rezar o texto. Todo dia o Pai Eterno. E assisto a missa, durante a semana são 10 horas, né? E o domingo às 9 horas. Só se eu estiver muito ocupada para mim. Muito bom. É em busca da bênção, é isso que nós fazemos aqui sempre, né, Padre? Então, eu quero convidar. Gosto muito da experiência, isso me enriquece muito espiritualmente também. A minha experiência é muito rica. Vale muito a pena essa experiência com Deus, né? Vale a pena, eu incentivo o povo, vamos rezar. Isso. É importante. Vamos rezar, porque a oração é que nos sustenta. E, inclusive, o tema da Romaria desse ano é sobre a oração. Sobre a oração. Pai Eterno é a voz da nossa oração. A oração é que nos sustenta. Isso, é o nosso combustível, é o combustível do cristão. Se a gente não se reabastecer da oração... Sim, é o combustível do cristão. Vamos rezar, então, agora, Padre? Vamos rezar, então, né? Para a gente pedir a bênção do Pai Eterno sobre os devotos e devotas. O seu Walter e a dona Raimundo estão aqui com a gente, mas quero rezar, sobretudo, na sua intenção. E aqui, Caísa, nós vamos mencionar, além de todos os membros da nossa família de amor, as intenções especiais de algumas pessoas que chegaram aqui para nós. Alguns ligaram lá na nossa central de relacionamento. E o Rômulo da Silva Costa, que é de Filadélfia, ele pede orações pela saúde, pelos familiares e pelos doentes. A Maria da Piedade, que é de Ibirité, Minas Gerais, ela pediu oração pela mãe Zilda, que completou 80 anos no último dia 1º de junho. E o seu Pedro Olino Cardodos da Silva pediu orações pela saúde e pela família. E também a Regina Selma Rodrigues, que é de Mojimirim, São Paulo, pediu orações por toda a família. Eu também quero rezar de maneira especial pela família de amor do Divino Pai Eterno. Você sempre vê aqui no Pai Passando na Frente essa taça com todas as suas intenções. Você manda para a gente todos os meses a sua intenção especial e nós rezamos por você. Saiba que a cartinha que chega aí na sua casa, que nós enviamos para você, que você tem todo o cuidado de destacar da carta, escrever para a gente a sua intenção, o seu pedido de oração, ela chega aqui na casa do Pai, viu? E nós, em cada celebração, nós estamos sempre rezando e pedindo as bênçãos do Pai Eterno para você. Então, vamos rezar juntos, né? Ô Padre, nesse momento também, eu quero colocar a Dona Ruth Prestes, a irmã dela, está fazendo um tratamento, está enferma, né? Enfim, está lutando aí pela vida, então nós vamos rezar pela irmã dela. Vamos rezar, Dona Ruth Prestes, pela sua irmã e para que o Pai Eterno possa ajudá-la nessa caminhada. Nós sabemos o quanto é difícil, às vezes, passar por algum tratamento médico. Nem sempre as coisas funcionam, mas o Pai passa na frente. E onde o Pai passa, nada embaraça. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, cuja palavra tudo santificas, nós, neste momento, consagramos a vida e a existência de cada um dos seus filhos e filhas, que nos acompanham neste momento pela televisão. Estendei, Pai Eterno, com o vosso olhar de bondade e misericórdia, a vossa luz, bênção e proteção sobre todos aqueles que estão necessitados neste momento. Necessitados do vosso consolo na solidão, necessitados de um emprego no desalento, necessitados de uma cura no momento da sua enfermidade, necessitados de paz interior nas intranquilidades, inconsistências e desafios da vida. Também suplicamos, Pai Eterno, a graça da vossa bênção sobre a vida da vossa filha Raimunda, a fim de que a sua vocação seja sempre confirmada na fé, a fim de que o carisma vivido por ela seja motivo de alegria, sobretudo aos simples e pobres que são assistidos por ela na sua congregação. Rezamos também pelo seu filho Walter, a fim de que retorne sã e salvo pela intercessão de São Cristóvão no seu caminho rumo à sua casa. E sobre a água que vossos filhos e filhas aqui trouxeram e vos apresentaram, suplicamos a graça da vossa bênção, a fim de que todos os que dela tomarem, ou os ambientes pelos quais dela forem aspergidos, alcancem as graças e bênçãos, o livramento de todos os males e perigos e a saúde do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Pai Eterno abençoe sempre a todos vocês. Amém. Enquanto a dona Raimundo, o seu Walter toma água, o pessoal que está em casa também toma água, né padre? Tome a sua água, joga aí, onde você quiser também, né? A água é sinônimo de bênção e de purificação. Ô padre, amanhã a gente se encontra, hein? Amanhã você tem um encontro marcado com a gente mais uma vez, a partir das 15h35 aqui no Pai Passar na Frente. Mais bate-papo, mais oração, encontro com os devotos, né Caísa? Muita coisa bacana e nós vamos continuar falando de Romaria, tem novidade. Sim, estamos aqui para acolher todos que quiserem e dar o seu testemunho, fazer uma visita aqui no santuário, a gente está aqui é para isso, para conversar. Isso mesmo. O nosso abraço para o seu Walter e para a dona Raimundo que vieram aqui falar com a gente hoje e para todos os nossos devotos. Até o Pai Passar na Frente de amanhã. Isso mesmo, até mais.